A mil por hora eu tô, sei que tu gosta sim De zero a cem eu vou, pega carona em mim Vai ter que aguentar, vou te acelerar Corre pra me pegar, que eu tô na pista Eu vou na garupa, papá Vem me deixar maluca Eu vou na garupa, papá Vem me deixar maluca Me chamo pra correr, aceito e não vou parar Morte envenenado, tô no lugar pra acelerar Segura na cintura, aperta a compressão Vai descendo até o chão Vai ter que aguentar, vou te acelerar Corre pra me pegar, que eu tô na pista Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Vem me deixar maluca Na garupa 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 Vem me deixar maluca Vem me deixar maluca